Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma bagunça de berinjela atrás de mim, porque eu resolvi fazer uma receita de berinjela. Uma das receitas é a primeira vez que eu fiz, então vocês vão ver no final se eu gostei ou não. A segunda eu fiz ontem, eu testei ontem, porque, não sei, eu tava com um desejo de berinjela e não, eu não estou grávida. Às vezes me dá essa loucura de pensar num alimento e eu preciso muito comer, então, na verdade, eu tava com vontade de comer berinjela milanesa, sabe? Ao invés de bife a milanesa e berinjela milanesa, eu tava com muita vontade, só que eu queria procurar uma opção mais saudável. Daí, ontem eu fiz o tips, que eu vou mostrar pra vocês, o tips de berinjela, e hoje eu fiz ela empanada de uma forma diferente. Eu encontrei essa receita num site, então eu coloco o link do site aqui pra vocês. Não fui eu que inventei, eu fui atrás porque eu queria algo mais saudável, eu não conseguia pensar em algo criativo. Então, essa é a janta de hoje e eu resolvi compartilhar com vocês. Durante o vídeo eu mostro todos os ingredientes, como que eu fiz, e no final eu e o Ricardo vamos provar pra vocês verem se a gente gostou ou não, tá bom? Então acompanha a receita. Então eu vou usar duas berinjelas, claro que você faz o tanto que você quiser. Eu acho que eu vou usar uma e meia pras batatas fritas e meia pra fazer bem fininha, assim, pra fazer os chips. Vamos ver. Tem gente que gosta de berinjela descascada, né, sem a casca, e tem gente que gosta com a casca. Eu, pra falar a verdade, gosto sem a casca porque, às vezes, ela é difícil de morder, porque a berinjela é molinha e a casca é meio dura, e aí a hora que você morde, isso fica meio enroscado. Então eu vou descascar a berinjela pra cortar. Então essa aqui eu vou tentar cortar bem fininha, o máximo que eu puder, né, mas não importa, viu? Ontem eu fiz grossinha também, foi uma delícia. Então eu vou cortar um pouco mais de meia, porque eu quero testar as batatas fritas, quer dizer, berinjelas fritas, assadas, empanadas. Agora essa aqui a gente corta em formatos de batata frita. Eu cortei no meio. Também corto no meio de novo. Vou cortar agora em tiras mais grossas. Aí empilha tudo e corta em formato de batata frita. Ai, que bonitinho. Formato de batata frita não, né? Formato de palitinhos. Graça. Ai, que delícia. Tô com água na boca já, nem comecei. Olha que lindas que ficaram. Eu acho que exagerei. Acho que uma berinjela dava só pra ir pro Ricardo. Não precisava ter feito as duas. Mas fazer o quê? Aqui estão todas em rodelas e aqui estão em palitinhos. Eu já tinha triturado o alho que tá aqui, mas eu vou colocar ele de volta no triturador pra colocar todos os temperos juntos. Então eu vou temperar com o alho. Na receita fala pra pôr cebola, mas eu não vou colocar. Vou colocar a cebolinha. Cada um põe as ervas, os temperos, tudo o que quiser, né? Coloquei um pouco de cebolinha e cheiro verde, salsinha, que tava congelado no congelador. Então eu vou bater isso aqui tudo junto que eu acho que fica melhor, mais triturado. Ai, eu amo esse aroma de temperos. Ah, cebolinha, cheiro verde, alho. Acho que o alho... Nossa, é o melhor, é o melhor. Bater rapidinho. Ok, agora aqui eu vou fazer duas misturas. Uma com o iogurte natural. Vou colocar um pouquinho aqui. E a outra com a maionese light. Vocês façam a escolha de vocês. O que vocês acharem mais saudável, mais gostoso. Vou misturar o tempero aqui. Metade em um, metade em outro. Nossa, o aroma dos temperos é o melhor. Preciso falar de novo. E eu vou colocar só uma pitadinha de sal aqui. E um pouquinho. Nossa, isso aqui deve ficar gostoso com tudo, né? Qualquer coisa. Agora esse daqui. Hum, que delícia. Agora a gente vai empanar. Resolvi adicionar um pouco de pimenta também, porque eu gosto de pimenta. Então eu vou começar com o iogurte. Vou colocar algumas peças aqui. Peças é bom, né? Uns pedaços. Uns... Sei lá, tô inventando, tá, gente? Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Eu vou fazer assim que é mais fácil. Dá uma melecada aqui. Esse aqui é com iogurte. Agora o outro com a maionese. Nossa, o alho vai ficar forte. Tudo que eu sinto é o cheiro do alho aqui. Meleca bem. Acho que tá bem úmido agora pra pegar a farinha. Agora eu vou colocar o farelo de aveia aqui. Acredita que eu nunca empanei nada com aveia? Vocês me falaram no outro vídeo pra eu fazer isso. Então eu vou empanar esses daqui, que é com maionese. Hummm... E vou colocar na forma. Então eu vou fazer todos e já mostro pra vocês. Olha que lindeza. Esse daqui é com maionese e esse daqui é com iogurte. Eu vou colocar no forno até dourar e aí a gente prova. Delícia! Agora, a receita que eu fiz ontem é super fácil. Super, super fácil. Eu tô untando aqui a forma. Eu sempre coloco papel alumínio porque aqui as formas são terríveis. Gruda tudo. Então o papel alumínio fica mais fácil. Não gruda e é mais fácil de lavar depois. Então eu tô untando com azeite. Você pode untar com qualquer coisa, com spray que você quiser. Aí coloca só as rodelas de berinjela, assim. Isso aqui foi super simples. Tipo, não tem segredo nenhum. Só espalha bem. O único problema é que precisa de várias formas quando coloca assim, porque ocupa bastante espaço. Mas que fica uma delícia, fica. Só espalha assim. Coloca um temperinho que você quiser. Isso aqui é um Weber, mas pode pôr sal e pimenta só. Qualquer tempero que você quiser. Hum! E um pouquinho de azeite por cima. Uns fiozinhos. Nossa, mas ficou bom. Como ficou bom. Prontinho. Só colocar no forno bem alto pra ficar bem crocante. Essa fininha é super rápida. Aí você tira. Eu aconselho virar, porque, ó, por trás ela fica molinha ainda. Eu ontem acabei comendo só de um lado crocante mesmo. Mas se você virar, ela fica melhor. O problema é que algumas grudam também, ó. Mesmo passando o azeite, talvez o spray seja melhor. Ó, aquelas lá não grudaram. Algumas grudaram, algumas não. Mas é isso aí. Então eu vou virar e colocar mais um pouquinho do outro lado. Eu tirei essa bandeja pra dar uma olhada também. Embaixo já tá torradinho, ó. Tá vendo? Então talvez seja interessante virar também. Prontinho! Aqui está, então, os chips, né, de berinjela. Ele não tá super crocante, mas eu comi assim ontem e estava muito, muito gostoso. Aqui estão as berinjelas fritas no forno. Na esquerda é com iogurte, na direita é com maionese. Eu vou provar e já falo se eu vejo a diferença. E aqui eu coloquei os molhinhos que eu empanei. Esse aqui é o de iogurte, aquele é de maionese e um pouco de ketchup pra acompanhar. porque tá com cara de estar um pouco seco. Então vamos lá. Olha quem tá aqui! Oi, pessoal! A Vitória tá moendo de sono, mas dá um sorrisinho. Tá! Ricardo vai provar comigo? Aqui eu fiz ontem que são essas chips, assim, que é só fininha. Ficou maravilhosa. E eu preferi com sal só. Eu coloquei esse temperinho aqui e não ficou tão maravilhoso. Você já tá provando? Pino, muito fino. Já tá o gosto... Ah, da aveia, né? É verdade, você tem razão. Podia ter cortado mais grosso, então. Corta mais grosso, porque... Então corta as tirinhas mais grosso. Vem, pessoal. Porque os dois estão. Tá, né? Tá com bastante gosto da aveia. Muito. E quando você morde parece que não tem nada dentro. Ah, isso é verdade, porque a berinjela ela meio que amolece, né? Então ela fica bem fininha. Você tem razão. Eu achei que tinha cortado o grosso o suficiente, mas pelo jeito não. você sentiu alguma diferença? Vamos lá. Quase nada. Micro. Eu gosto do gosto de berinjela, então... Ó, esse aqui tá bem molinho. Tá uma delícia por dentro. Tá, molinho, tá. Mas o Ricardo tem razão. Tá com bastante gosto da aveia. Tá muito empanado com pouco recheio. Tem razão. Eu vou provar a outra. Eu provei a primeira de iogurte, agora eu vou provar a de maionese. Hum... Tão boas. E os dois molham uma delícia. Você sentiu diferença? No molho, sim. Não, de você... Ah, você molhou, né? Ah... Eu não tô sentindo nenhuma diferença do empanado. Do iogurte pra maionese. Então usem o que vocês acham que é mais saudável. Vou molhar um pouco aqui da maionese. Assim, ó. Tá caindo toda a aveia. Tá. Tá com gosto de alho bem forte. Você tá sentindo? Uhum. Muito bom. Peguei ketchup também. Eu sou louca por ketchup. O chips é o melhor. É. Tudo com ketchup fica bom. Então, da próxima vez eu vou fazer mais grossa. Acho que vai ficar mais gostoso. Mas o Ricardo tem razão. Apesar da cara ser mais feia essa daqui do que a batata. A batata tá mais bonita. Essa aqui é muito mais saborosa. Acho que o azeite dá sabor muito gostoso pra tudo. E também não tem essa... Tá meio... Fica assim, meio... Farelo, né? Parece que tá comendo farelo o outro, né? Talvez uma aveia um pouco mais fina. Dá pra pôr menos a aveia? Pode ser. Pode ser. Talvez colocar menos ou talvez empaneie demais. Não sei. Mas eu achei que é uma boa opção. Eu estava louca pra testar. Eu amo berinjela e eu vi essa receita e eu queria muito testar. Então testem em casa. Me digam o que vocês acham. coloca nos comentários aqui ou coloca no Facebook ou no Instagram porque eu amo, amo quando vocês me contam sobre a receita. Agora esse daqui também é o meu favorito. Eu acho que é melhor, né? Hum. E na verdade é bem mais saudável porque não vai mais nada, né? Só vai azeite. Esse tá aprovado. O outro tá ok. Ainda precisa de umas mudanças. Mas essa vai ser nossa janta de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Então não esqueçam de avaliar o vídeo, se inscrever se você é novo por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã. Bye, bye. Bye. Vou dormir. Bye, bye. Sobrou berinjela porque eu cortei berinjela pra caramba. Então sobrou vários que eu não empanei. Aí eu só coloquei azeite e um pouquinho de sal em cima e coloquei no forno de novo. Ela tá torradinha assim. Ficou muito mais gostosa do que empanada, gente. Então aconselho fazer só com azeite e sal e servir com franguinho embrelhado ou algo parecido. Na verdade isso daqui também deve ficar uma delícia na churrasqueira. Se fizer assim na churrasqueira eu coloco papel alumínio. Então só vim dar um update aqui porque eu acho que assim ficou mais gostoso do que empanado. Agora sim. Tchau.